Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal Ó, comecei empolgada, mas vamos aqui, pausinha, a gente hoje é quarta de culinária, hoje a gente tem que ter uma pausa para o café porque a gente merece A gente é filho de Deus, a gente vai cozinhar e nada mais justo que a gente tomar um cafezinho, tá? Antes da gente começar, então vai lá, para aí ó, se inscreva no canal, já se inscreveu? Já deixou o like? Deixou o like mesmo? Então tá, então agora vai lá, pega sua xicrinha de café ó, e vem aqui, vem, 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 vem tomar um cafezinho comigo, vem ó Hoje é dia da nossa quarta de culinária e como eu prometi para vocês, eu vou trazer bastante receita fitness, receitas low carb Esse bolinho de hoje, ele pode ser um e pode ser o outro, depende do ingrediente que você usar, ok? Uma das coisas mais difíceis que tem na dieta é aquela vontade incontrolável, gente, que dá de comer um docinho ou no meio da tarde ou no final da tarde ou depois do almoço ou quando acorda Tem gente que gosta de comer um bolinho no café da manhã e aí pensa, hum, tô de dieta, não vou poder comer Seus problemas acabaram porque hoje eu trouxe uma receita incrível de um bolinho, calma que eu tô empolgada De um bolinho fitness que pode ser low carb ou não, aí depende de você Márcia, se você tem essa receita sensacional, passa agora pra gente, então vamos lá, vamos aos ingredientes Você vai precisar de uma banana pequena ou se você quer fazer esse bolo numa versão low carb, 50 gramas de abóbora cozida bem amassadinha, tá? É um ou outro, gente, não é os dois, tá? Se você quer fazer um bolinho fitness, um bolinho mais saudável, é só pegar uma banana, amassar Se você quer fazer um bolo low carb, 50 gramas de abóbora cozida amassadinha também Duas colheres de sopa de alguma farinha, de alguma oleaginosa, pode ser farinha de amêndoa, farinha de castanha, farinha de amendoim, a farinha que você quiser usar Só não pode ser farinha de trigo, a gente vai precisar também de um ovo, um ovo bem batidinho e uma colher de sopa de xilitol ou eritritol Algum adoçante natural, ok? Uma colher de sopa também de manteiga, óleo de coco ou nata, um dos três, não é os três, hein? Eu usei óleo de coco Aí a gente precisa também de um pouquinho de fermento, cacau se você quiser Lembrando que tem que ser 100% cacau, gente, aquele cacau bem pretinho, não chocolate em pó A não ser que você queira E também pra dar aquele saborzinho das índias, um pouquinho de canela ou como se você preferir, eu vou mostrar aqui meu segredinho Eu uso isso aqui, ó, canela, cravo e gengibre É uma misturinha muito gostosa, meio indiana e eu gosto de usar ela Então vamos ver como a gente faz essa maravilha incrível Me acompanhe Então vamos ver como a gente faz isso aqui, ó, canela, cravo e gengibre Misturadinho, prontinho Esse bolo pode ser assado tanto no micro-ondas por dois minutos ou no forno por aproximadamente uns 15 a 20 minutos A gente tem que ficar olhando pra ver Quando ele começa a soltar da forma é que ele tá pronto Eu gosto de usar essas forminhas de silicone Eu já falei pra vocês, essa forminha aqui eu paguei 7 reais numa loja de coisinhas chinesas Ela não foi cara, vale a pena porque a gente nem precisa untar Agora eu vou colocar o forno e vou deixar de 15 a 20 minutos e quando eu tiver pronto eu volto aqui pra mostrar pra vocês Enquanto a gente espera esse bolinho ficar pronto Mais um cafezinho Porque eu mereço Essa receita é uma coisa É uma ótima opção de lanche Lembrando que você pode incrementá-la colocando coco ralado, sem açúcar, logicamente Pode colocar gotinhas de chocolate 100% cacau Ela vai dar uma derretidinha e vai ficar incrível nesse bolo Ele tem um saborzinho bem gostoso e é uma ótima opção pra quem tá de dieta Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa aquele like pra mim Esse seu like ajuda demais na divulgação do vídeo Me siga lá no Instagram Arroba mamachutze Se você quiser, siga meu brechó também Arroba mamachopbrechó E ó, espero que vocês tenham gostado da receitinha fitness maravilhosa Muito boa Quarta que vem eu volto com mais uma receita maravilhosa pra vocês, ok? Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente